O CENSURIAMENTO REMOTO DOS OCEANOS Os oceanos deram origem à vida na Terra. Os nossos temores ancestrais foram vencidos graças a inovações tecnológicas que nos permitiram cingrá-los e depois mergulhar neles. Os oceanos são nossos parceiros, uma grande fonte de alimentos e uma fonte inesgotável de informação a respeito do nosso planeta. Graças a eles, podemos aprender mais sobre o clima e os desastres naturais. Eventos climáticos externos, como foracões tropicais e polares e tormentas súbitas a média latitude, podem atualmente ser previstos e rastreados graças às observações globais. Os desafios do censureamento remoto dos oceanos é tão vasto quanto a variedade de condições da superfície do mar e das variáveis meteorológicas ao redor do planeta. Somada à diversidade de escalas espaciais e temporais de interesse, torna-se basilar a quantidade, qualidade e duração dessas observações do oceano para aplicações práticas, bem como para avaliação de mudanças climáticas locais e globais, sejam naturais ou antropocêntricas. O monitoramento dos oceanos requer a capacidade de fazer observações contínuas, bem como interpretações em tempo real, em uma grande variedade de escalas, de metros a centenas de quilómetros. Por esse motivo, a observação global desde o espaço é uma ferramenta fundamental para analisar essas existências áreas do planeta. Os sensores são modos que nos permitem observar os oceanos utilizando uma grande diversidade de técnicas e com elas estudar. Cor do Oceano Vemos água do mar azul porque ela reflete a luz do céu, mas as partículas em suspensão nela podem mudar essa cor. Medindo a cor da água, podemos saber o tipo de partículas e a sua concentração, como por exemplo, clorofila, substâncias amarelas e sedimentos em suspensão. Quando a água é límpida, é possível estimar a sua profundidade e classificar diferentes tipos de algas. Superfícies dos oceanos Os radares de abertura sintética fornecem detalhes finos da superfície dos oceanos e, como podem ver através das nuvens, são ferramentas úteis para detectar correntes marítimas superficiais e alvos, como navios e derramamentos de petróleo. Velocidade dos ventos A velocidade e direção do vento sobre a superfície do mar podem ser medidas por dispersómetros de radar. Essas medições ajudam a compreender o clima e a interação entre o mar e a atmosfera. Os radiómetros de micro-ondas são ferramentas muito precisas para monitorar furacões. Topografia da superfície dos oceanos A superfície do oceano repete a topografia do fundo. Essas audiências e entrâncias em escala global podem ser medidas por altímetros de radar e são indicadores de correntes marinhas e mudanças na densidade da água que pode ser associada à sua temperatura e salinidade. Salinidade e temperatura oceânicas Pequenas variações na salinidade oceânica superficial podem ter intensos efeitos no ciclo das águas e na sua circulação, já que a salinidade determina a densidade da água. Os oceanos armazenam mais calor nos três primeiros metros do que na atmosfera toda. Portanto, a sua circulação é peça fundamental para o equilíbrio climático do planeta. O estudo dos oceanos permite prever ameaças naturais como eventos El Nino, que são cíclicos e estão relacionados com o aquecimento do leste do Oceano Pacífico Equatorial. Antecipando estes eventos, é possível salvar vidas e evitar perdas económicas. Oceano Pacífico Equatorial. Oceano Pacífico Equatorial.